Vou colocar isso aqui na velocidade mais baixa possível, Alice. É, eu tô vendo. Mas por quê, Ju? Por quê? Porque já já tá na hora daquela gordinha vir aqui se exercitar e eu quero ver ela se matando aqui sem sair do lugar. Juliana, acho que você tá pegando um pouco pesado nessas brincadeiras com a Fátima. Isso. É, eu também acho. Inclusive, Juliana, vem aqui que eu quero bater um papinho com você, tá? Dá licença, Alice. Ô, Mocotó, me larga. Você tá me machucando, menino. Tô louco. Você presta muita atenção no que Mocotózinha falar pra você, tá? Eu acho bom você deixar a Fátima em paz. Porque senão eu vou ser obrigada a votar pra todo mundo na academia que o texto premiado era dela, da Fátima e não seu. Para, Mocotó, pelo amor de Deus. Você não vai fazer nada disso. Para com isso. Não, não, não. Eu vou fazer isso se eu falar pra todo mundo a verdade. Não, você não vai falar nada. Deixar ela. Mas como deixar ela, Fátima? Essa menina é uma farsanha. Falar baixo, Mocotó. Mocotó, não baixo não, Mocotózinha. O mental tem o de fora lá em cima. Todo mundo sabe qual é a verdade. Corre. Deixar ela, Mocotó. Ela precisa que os outros pensam que foi ela que escreveu isso. Ah, pra mim, ela precisa dizer, vai. Por quê? Porque todo mundo na academia achava uma burra. Não é mesmo, Juliana? Então ela precisa provar pra todo mundo que ela não é uma burra. E essa foi a maneira que ela descobriu. Tá bom. Se você está achando que ela roubou o texto de mim, fica o texto pra você. Se é assim você vai se sentir melhor e se eu vou ter na minha cabeça que alguém no mundo se sente melhor por causa do meu texto, fica pra você. Olha, o Fátima, o Mocotózinho pode falar uma coisinha assim? Fala, Mocotó. Sabia que você é uma gracinha, Fátima? Ô, pequena Fátima. O que foi? Engordei? Não, meu bem, você não engordou, mas não emagreceu nenhum quilinho de ontem pra hoje. Pelo menos, graças a Deus, né? E a você também. Consegui emagrecer três quilos, que já é alguma coisa. Mas o meu objetivo, minha flor, é transformar você num lápis. Doris, acho que lápis mesmo, se você numa outra encarnação. Pequena Fátima, que uma coisa fique bem clara, eu não acredito em reencarnação. Mesmo porque eu não consigo imaginar sendo outra pessoa, não é? Sabe, Doris, eu já me imaginei sendo um monte de coisa, mas nunca um lápis. É. Digamos que com a roupa, não é? Talvez a gente dá uma disfarçada e pode parecer que você perdeu mais uns dois ou três quilinhos. Falando nisso, você já comprou o seu vestido, não? Ainda não. E por que não? Doris, tá difícil pra caramba, né? Já rodei o shopping inteiro com a Magali e com a Luísa e não consigo nada. Nem uma lojinha especializada pra meninas gordinhas. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Pegar um vestido que eu tenho lá, simples, mais bonito, antigo. Vou pedir pra costureira dar uma apertadinha nele. Mesmo? Nem pensar, meu bem. Que pobreza. Imagine você. Um debê com uma roupa usada, meu bem. Não, não. Seus amigos vão lhe reconhecer de outros caravais. Serão fechame. É, dá licença em interromper o papo de vocês. Que vestido lindo. É, então, Fátima. Eu vim te oferecer esse vestido. Qual é a piada dessa vez, hein? Não, não, não. Dessa vez não tem piada nenhuma, é sério. É, esse vestido foi da festa de debutante da minha mãe. Aí ela me deu, só que eu achei que ia ter que apertar. E como a seda é pura, eu fiquei com medo de estragar, sabe? Olha aqui, menina Juliana. Não é o seu nome? Muito bem. Não adianta ficar contando histórias de família para valorizar a sua mercadoria. Nós podemos notar que é um vestido espetacular. Realmente é muito bonito, muito interessante. No entanto, é uma roupa usada, não é? E uma roupa usada é uma roupa usada. Não pode valer muito dinheiro, não é? Não, Dóris. Não é isso, não. E não vai custar nada também. Eu trouxe para te oferecer, de graça, Fátima. Para você. Eu não sei se eu vou poder citar. Eu não sei se eu vou poder citar. Eu não sei se eu vou poder citar. Eu não sei se eu vou poder citar.